E aí galera, chegando aqui, 93FM, Adamantina, essa é a rádio hein, bater um papo aqui com meu brother das antigas, cara que sempre me deu a força aqui na cidade de Adamantina, Leandrão, estamos chegando, daqui a pouco, barco de ovo, vai lá na porta hein, vai lá na porta baixo, 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 vamos aí, já tem três vezes, chegando, vamos fazer um aqui, meu brother, Leandrão, que é isso Eduardo, maravilha, com tudo, quanto tempo hein, esse Eduardo, das antigas, desde quando eu comecei a tocar aqui, via de ônibus, circular, vai, deixa eu dar uma força na rádio, vamos, parceiro, tamo junto, obrigado pela participação, beijão pra Calda, beijão pra Karina, então passei falando junto comigo, que é na sua mãe, de lá pra mim, 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 de lá eu que agradeço, Leandro, boa noite, sempre um prazer estar aqui na 93FM, via na pista ali, ouvindo a rádio, relembrando dos velhos e bons tempos hein, Leandrão, não que os tempos atuais não sejam bons, somos muito felizes hoje também, mas é sempre bom rememorar né, sem dúvida alguma, cê sabe que esses dias, sabe, aqui na rádio, ou dois e tal, puxei no Youtube aqui, achei um vídeo nosso, quando a rádio era lá embaixo, ainda no outro prédio, na capitão, a gente batendo aquele papo legal, falando, pô cara, interessante, mandando saudades aí, de volta, de Ricardo Costa, em breve, de volta também, estamos falando aí do nosso programa, do DJ aqui, na programação da 93FM, enfim, da noite da 10, se viram isso aí, né, tá, aquela coisa, tá, 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 tá chegando né, de tudo, é isso aí, estamos em contato com o Vino, com todo o pessoal aqui da rádio, pra ver aí o que os ouvintes esperam, o que os ouvintes querem também, pra não de repente tá colocando uma coisa no ar, que não tem nada a ver com a programação, com o perfil da rádio, né, mas é um negócio bacana, é um negócio que atenda aí aos anseios dos ouvintes, que muda numa rádio, são os ouvintes, galera, se tem aí uma galera que pesquisa, que fica por dentro, pra saber o que o povo gosta de ouvir, pra gente poder encaixar na programação da rádio, da 93FM, da direção do grupo da Indy Comunicação, se interessa. Profissional de rádio, que não tivesse conselho, quem manda na rádio é um ouvinte, é melhor não trabalhar em rádio. O que a gente gosta, a gente ouve, nosso corpo pessoal, no carro, em casa, na rádio... Você tem um gosto musical, né, pensando, pode trazer esse gosto musical seu e colocar no programa só o que você gosta, você tem que tentar, né, agradar, embora que é muito difícil, agradar a todos, mas... Tentar, né? Tenta, pelo menos. Exatamente, tá moderno, hein, Andro? Tá no Torpedão, WhatsApp, tudo já no computador aqui, muito legal, cara. Torpedão, WhatsApp, a galerinha que participa junto com a gente, sempre interagindo na programação da 93, aí, o WhatsApp da 93, e o Torpedão, inclusive, o mesmo número que é pra pessoas confundir aquela coisa toda. Muito legal, cara, não é, você tá indo viajando a região toda, é, tão pouco afastada que é da Mantina ultimamente, mas tava tocando, Fontana, Marrilha, Arrancharia, várias festas, o pessoal pode acompanhar aí pelo meu site, então a gente acaba indo em algumas rádios e tal. É pra poucos essa tecnologia, viu, tem cidades, tem cidades grandes, cidades maiores, rádios até, é, maiores, assim, cidades maiores que não tem esse porte que vocês têm aqui de tecnologia. Que pena, tem que evoluir, né, exatamente. O pessoal tá indo, e de repente você tá no carro, pô, eu vou ligar não, na rádio não, mas vou mandar o Torpedão, vou mandar, tô no WhatsApp aqui, vou mandar rapidinho, Tô no Wi-Fi, é de graça. De graça, meu irmão, tô ouvindo a 93 aí, tamo curtindo aqui, churrascando na hora, o Torpedão tá no ar, o WhatsApp tá no ar aí, o recado, chegou no março. Leandrão, não chega umas fotos estranhas aí, estranhas aí, não? Também, 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 não tem imagem. Na madrugada, a pessoa tá com o celular lá, com sua intimidade, de repente se empolga ou manda errado, né? Já aconteceu comigo, não foi nada demais, nada decepcional, mas mandei uma foto errada. E veio aquela risadinha, o meu caracadinho, tudo. Aquele sorriso amarelo, aquele cacacá amarelo. Vale tudo, né? Mas que legal, é muito bom estar aqui mais uma vez. A gente, eu sempre fui bem recebido, desde quando comecei a tocar aqui na cidade de Adamantina. Aliás, a cidade, o povo de Adamantina, as pessoas, o público em geral, me recebe muito bem, desde quando eu vinha de circular, de ônibus, parava na rodoviária, o Rogério Suat, o Sub-Zero, o Adalberto, o pessoal ia de caminhão me buscar na rodoviária pra tocar nas baladas. Bons tempos, viu? Fui feliz, sou feliz, né? Mas foi bem legal. Faz parte de Adamantina, faz parte aí das festas da região. Sem dúvida alguma, você pensa em falar numa festa que vai ter na região aí, tá lá. O Diego Ricardo gosta. Pô, é muito bom. A gente trabalha muito, se esforça realmente. Uma dedicação constante, 24 horas ligado, baixando, editando, produzindo material, pra tá aí fazendo um trabalho de nível e agradando as pessoas pra poder tá aí sendo um nome cotado pra tá participando das festas. Tenho tocado em bastante festas de 15 anos, casamentos aqui na cidade, também na região. É um nicho aí que se abriu fortemente. Aliás, mandar um grande abraço pro Sandro aqui de Adamantina, da Sandro Lume ali. O cara tá bem, tá com a loja dele ali, agenciando festas, tá fechando tudo. Neto também, Netão. Poxa vida, o Neto Bonassa também tá bem com a empresa dele, hein? Temos várias festas ainda pra esse ano e também pra 2015. Só festa, né, né, só festa. Temos que trabalhar. Estamos na luta aí. O Diego Ricardo gosta vai bombar hoje, que ela começa a festa lá. Bom, saindo daqui, direto pro Bar do Diogo. Já tá tudo preparado lá, os equipamentos todos montados e tal. Grande festa que promete. Sentanejo é o som do momento, né, Leandro? Não adianta inventar. Você pode até fazer uma versão, um mesclado, mas sempre ter essa linha popular. Sentanejão com certeza bomba. Sem dúvida algum. E a 93, tá? Sentanejo aí, claro. Exatamente. E ouvindo, acompanhando. Aqui. Bomba. Sentanejo. Bomba. O som popular. O som que agrada. A galera que ouve na região. As músicas que as pessoas querem ouvir. Simplesmente isso, né? Toca aquilo. Tá certinho, Leandro. Bom, convidar todo mundo, então. Vamos lá pro Bar do Diogo. É, palco de grandes festas. Semana passada, segundo dizem nas redes sociais, aconteceu lá. O Bar do Diogo foi palco da festa do ano. Não estive presente, estava numa outra cidade, tocando no sertanejo Prime, lá na cidade de Fontana, também muito bacana. Mas soube que a festa foi sensacional. Você esteve lá, Leandro? Bom, 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 claro. Estou presente nas festas aí de Damantina. Bom, bom, tá? Hashtag Tô em Todas. Segunda. Maravilha, Leandro é outra naquela. Bom que tu é contratado em que o Ricardo gosta na região. Festa de 15 anos. Fala aí, Festa de 15 anos. 15 anos, debutantes. 15 anos é debutantes, né? É, formaturas, aniversários de outras idades também, não necessariamente. 15 anos. Casamento. Casamento, baladas. Tem tocado bastante em boate de rodeio, aberturas de shows e tal. O pessoal quiser se aprofundar, é só entrar no meu site, djricardocosta.com.br. Tem agenda lá, tem os contatos todos pra estar plugado. Maravilha, então. DJ, um abração. Obrigado pela visita aí. Prazer enorme em revê-lo, né? Fazendo sucesso em toda a região aí. E principalmente aqui em Damantina também. Encontro comigo aí, sempre que passar por uma Damantina, venha ao vivo aqui daquele amor pra galera. Com certeza, Leandro, me sinto em casa na cidade de Damantina, me sinto em casa aqui na 93FM, onde eu tenho bons e grandes amigos como você, como o Guino, como todo o pessoal, como, 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 ficou estranho, né? Ficou estranho. Não, mas eu só entendi, olha, sem duplo sentido, né? Sem, sem gracinha, gente. DJ Ricardo Costa, um abraço, sucesso pra você, todo mundo convidado pro bar do Diogo, daqui a pouquinho vai bombar lá, tem um montão de coisa boa aí, né? Hashtag, vamos pro bar, galera. Vem comigo na 93FM, esse foi DJ Ricardo Costa, ao vivo por aqui, ó. 10h28 na 93FM, ao vivo no sabadão. Essa é esse bloco aqui, eu sou do Munozzi, Mariano com Luan Santana. 10h35 na 93FM, ao vivo no fim de semana, rolando suas boas, junto com o Leandro, até a mês. Aqui, Loupé, essência, mais uma indicação do ouvinte da 93FM, você curtiu com o Munozzi, Mariano, Luan Santana, a primeira vez em bloco, longe daqui. Rapidinho, eu volto mais logo. Daqui a pouquinho, tem a sua indicação por aqui, ó. 10h30 na 93FM, eu fico até aqui. Então, bebinho aí, eu volto rapidinho. Rapidinho.